E essa é mais uma composição de Nayef Queiroz e Elton Júnior O sabor dos teus beijos Não é mais o mesmo Tem frieza e desprezo Me esnoba com tua forma estranha Te amar No olhar a incerteza que me faz temer Há tempos que sinto A falta daquele sentimento que era lindo No peito a chama vem se apagando Estás mentindo, joga e limpo Agora sei que hoje não é Como antigamente Aquele conto de fadas Logo terminou Acabou Vai embora Pegue a estrada Me deixe em paz que agora O nosso sonho acabou Eu vou viver Uma nova história O que mais quer é ser feliz com outra Alguém que faça tu merecer Vê se cai afora Ai, ai Cai afora Cai afora Vê se vai Embora Tchau 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 Tchau